Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu não tô muito bom, não. Acho que jogaram catiça de mim. Ai, vocês acreditam que eu tinha preparado um vídeo pra vocês aqui, fubá? Foi aquele redevoo, aquele banzé pra fazer o vídeo, que deu trabalho. E daí, na hora que eu fui editar hoje o vídeo, disse que o boneco tava com áudio ruim. Ficou tudo assim, como que eu posso dizer? Ó a cachorrada fervendo, que eu posso comer um negócio desse? É, ficou como... Olha, meu Deus do céu! Ficou como se eu estivesse com um pigarro. Fica com a garganta assim, ficou tudo ruim o áudio. Na hora que eu fui editar, tava a mesma coisa que tava com... Com um guspo na garganta. Eu acho que a vizinha pensou que eu tava fazendo gargarejo na hora que eu tava tentando editar, né? Daí, na hora que eu tava editando a metade, eu pensei assim... Não, eles não merecem um vídeo desse. Qual de tudo ruim daquele tipo? Eu não sou desse jeito, eu gosto das coisas bem certinho pra vocês. Na medida do possível, né, fubá do céu? Daí, eu decidi refazer esse vídeo. E vim aqui hoje, aqui, sem roteiro, sem ideia, sem nada. Só pra lá conversar, pra lá especular, pra lá falar, pois é, um pro outro. Que é pra vocês não ficarem sem vídeo. Cês sabem que eu não gosto de deixar sem vídeo, né, fubá do céu? Então, ói, cê tem apreço por mim. Cê se inscreva nesse canal, se você não estiver inscrito ainda. E quem já tá inscrito, aperte o sininho pro YouTube mandar esse vídeo. Não esse vídeo, que é um vídeo desse aqui só de conversa, não. Mande os outros que fazem a turma da risada, né? E aperte também o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, fubá. Vamos conversar um pouquinho, então. Bater um leque aqui. Cês tão perguntando bastante pra mim sobre a casa. Se deu certo, se não deu certo a casa. Por que que eu não falei mais da casa? É que a casa deu um atraso, fubá. O homem que tá construindo, que vai alugar pra mim, ele falou que deu um problema lá no padrão. Não sei, diz que teve que tirar uma árvore pra colocar um padrão. Eu não entendo essas coisas. E daí atrasou. E daí ele ficou preocupado comigo também, porque a porta que ele tava colocando lá, não era uma porta muito segura. Então, ele trocou essa porta por outra porta, que era uma porta que é a mais difícil da turma entrar, né? É até um despalpério a turma querendo entrar na minha casa, né? Mas vai que acontece. Na minha cidade não tem esse negócio de assalto, não tem esse negócio de roubo, essas coisas que a gente vê na televisão, que chega a pingar sangue na hora do jornal. Não tem na minha cidade. Mas, por via das dúvidas, ele achou melhor colocar uma porta reforçada lá, né? Vai saber, né, fubá? Então eu fiquei feliz por isso. Só que daí teve que trocar o batente da porta também, teve que refazer aquela parte da porta. E daí atrasou. Mas, a hora que a casa estiver pintada, eu levo vocês lá, eu mostro pra vocês certinho como que tá a casa. Não vai ser por isso. Vocês vão ver a casa do mesmo jeito. Tem gente perguntando também por que eu não faço vídeo com a mãe, por que a mãe não aparece. Gente, a mãe não gosta de aparecer. A mãe tem medo. Ela tem medo de ser sequestrada. Ela deve estar achando que ela é filha do Michael Jackson, né? Ela não vai ser sequestrada. Mas a mãe não gosta. Gente, esse negócio de aparecer na câmera, dá vergonha no começo. Vocês dão uma fuçada nos meus vídeos do começo lá, eu morria de vergonha. Fubá até minha voz, ela era devagar, de vergonha que dá da gente. Então, a mãe tem vergonha também. A mãe fala bem baixinho quando ela tá na frente da câmera. É difícil até deditar. Porque tem que ficar subindo os áudios pra vocês poderem escutar o que a mãe fala. Então, a mãe, assim, de vez em quando, quando ela aceitar fazer uma receita, eu vou lá na casa dela e filmo e mostro a mãe pra vocês. Mas ela não gosta de fazer vídeo. Ela não tem como eu arrastar ela, colocá-la aqui sentada comigo pra fazer vídeo. Não é a mesma coisa. Mas de vez em quando eu mostro a mãe pra vocês. Eu pego ela no pulo e aponto a câmera pra ela. Nem que seja no susto. Mas ela vai aparecer pra vocês. Tenha calma só. Vocês estão perguntando também por que eu não tenho TikTok, gente do céu. Na verdade, ó, eu acho que eu não dou conta. Porque, assim, eu já gravo pro YouTube, já faço umas graças lá no Instagram, que eu espero que você esteja perseguindo lá no Instagram já. Eu quero saber que vocês não estão no Instagram. Ai, fubá, eu não tenho Instagram. Cria o Instagram, gente do céu. Vocês criam gato, vocês criam cachorro, vocês criam a casa com a vizinha. Cria o Instagram também, que não custa. É rapidinho, não dói nada. Então vocês criam o Instagram lá pra perseguir eu. E lá eu já faço umas graças pra vocês. Vocês veem eu acordando, vocês veem... Ai, vocês veem do jeito que vocês veem. Às vezes que eu posto os vídeos do Instagram aqui. E tem umas postagens também de fotos, as coisas mais engraçadas lá aqui. Só tem lá, não tem aqui. Eu acho que eu não ia dar conta de mais um... uma rede social, fubá. Porque daí ia ser o YouTube, ia ser o Instagram e mais o TikTok. Então, mas assim, na verdade eu não tentei porque no meu celular não cabe. Eu gravo vídeo pra vocês com esse celular. Então ele tem que ter espaço pra caber os vídeos. Quando eu tô gravando as coisas pro Instagram, ele já trava tudo porque é um celular do mais barato meu, né? A câmera é boa, mas o celular é mais barato. Então não dá pra colocar... Se eu colocar mais um TikTok, daí ele trava de vez. Fora os aplicativos que a gente precisa ter, né? Então, vamos esperar, fubá. Talvez, quem sabe, no mês que vem eu não compro um celular melhor pra gravar um vídeo melhor pra vocês com a câmera melhor aqui, né? E daí eu taco um TikTok lá e vejo se eu consigo fazer. Diz que é legal o TikTok, né? Eu nem fucei, nem baixei. Eu não tenho baixado. Diz que eu baixei o TikTok no meu celular e travou tudo. Falei, então deixa quieto esse negócio do TikTok. Quem quiser ver, eu que venha ver aqui no YouTube e vá lá me perseguir no Instagram também. Tem gente perguntando também, é... Por que que eu não tiro foto com os meus amigos mais? Que eu não saio com os meus amigos? Eles estão tudo juntos. Gente, eu tô de quarentena? Tô trancado, criando pelo nessa casa aqui faz dois meses já. Eu tô morrendo de vontade de sair, fubá. Vocês não imaginam a vontade que eu tenho de sair. Tô com dó até de vendedor que passa na rua andando. Sabe esses mascates que oferecem a gente? Apesar que, ó, aqui na minha cidade passa mascate, eles oferecem bacia, tapete, rede. Pra minha vizinha e pula a minha casa. Eu não tô entendendo o que acontece que eles pula a minha casa. Eu fico ali na frente, só esperando a minha vez e falar assim, ai moço, hoje não. Mas eles pula a minha casa, eu não sei por que que eles pula a minha casa. Mas tão pulando, fubá. Quero tirar a prova, quero saber por que que eles pula a minha casa. O que que eu tava falando mesmo? Ai, meus amigos. E daí, eu não tô saindo com meus amigos porque eu tô de quarentena. Eles também estão assim de quarentena, mas é uma quarentena meio que nas coxas, né? Eles saem bebês, ou pra uma festa e se reúne. Eles vão em outro lugar. Mas eu não tenho coragem, fubá. Primeiro, porque eu tenho medo. E segundo, porque eu tenho que dar exemplo pra vocês, né? Como que eu falo pra turma? Fique em casa, se cuide, né? Se proteja, use uma máscara, passe o álcool em gel. E daí, tá eu lá, bem boneco, tchá, 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 no meio da festa com a turma. Daí, não adianta, né? Fubá do céu. Eu tenho que dar exemplo. Eu não sou exemplo, não sou flor que se cheire. Mas, até onde que eu posso, eu dou exemplo. Não custa ficar na casa, né? A gente fica aqui, fica passando vontade de ir pra rua. Com alemão, eu vou na mãe. Pra almoçar, às vezes, porque eu tô com muita saudade. Quando a mãe fala uma comida bem gostosa, ela chama aí, eu não aguento. A hora que eu vou ver, eu já tô lá. Então, daí, eu vou lá na mãe. Mas... É por causa disso, fubá. Não é que eu tô brabo com os meus amigos. É que eu não tenho saído mesmo. Eu tô com saudade deles. Eu falo com isso pelo... Pelo... Como fala? O WhatsApp. Eu falo com isso pela câmera. Então, eu tô me virando do jeito que pode. Mas assim que passar a pandemia, eu mostro isso pra vocês. Eu gravo algum vídeo. Vou na porta do bar. Alguma coisa eu vou fazer, fubá. Eu tenho que celebrar também, né? Eu acho que eu não tenho nem roupa pra esse evento. Eu quero um vestido finíssimo pra me estrear na porta do bar assim que acabar a pandemia. Quero chegar lá com o cabelo escorrido, assim, chupado no couro, um vestidão bem grande. Não adianta nada, né, gente? Vai lá tudo vestido pros homens tacarem cerveja na cara, gente. Ai, gente, quem vai em bar sabe, né? A gente volta lá fedendo cerveja de bituca de cigarro. Não adianta nada. Outra coisa, gente, o que vocês falam muito aqui pra mim, e esse aqui eu não sei se eu falava pra vocês, mas eu vou falar. Já tô falando aqui, vou falar. Vocês falam pra mim... Vocês não, né? Tem umas pessoas que tem vontade de ajudar eu com dinheiro, né? Eu já falei pra vocês que não tem necessidade de vocês gastar os seus dinheiros comigo. É só assistir as propagandas. Eu sei que a propaganda é chata. Se vocês quiserem pular, vocês pulam também, que é chato. Eu pulo dos outros. Lógico, eu não queria que vocês pulassem o meu. Mas se vocês quiserem pular, uma vez o vídeo certinho, pulando as propagandas, depois vocês voltam e assistam as propagandas. Deixa o celular no canto ali passando com as propagandas pra ajudar eu, que eu sei que é chata. E daí que eu tô falando pra vocês que tem gente que tem um dinheiro a mais e quer ajudar o canal. Por causa disso, eu já coloquei a minha conta no banco aqui embaixo. Tá na descrição. Mas tem gente que fala pra mim abrir a aba de seja membro, sabe? Tem um botão aqui embaixo que tem nos outros canais que fala assim, seja membro. Daí você clica lá, você pode ajudar o canal por mês. É uns sete reais por mês, é uma coisa assim. Por que eu não abri ainda essa aba de seja membro? Porque quando a gente faz isso, geralmente os canais oferecem um conteúdo a mais. Eles gravam um vídeo a mais, eles gravam alguma coisa, fubá, ou faz live só pras pessoas que é membro. Não tem nenhum problema em fazer isso, fubá. Eu não acho que é feio, eu acho que cada um faz do jeito que quer. Mas aqui no canal, eu não queria que tivesse um conteúdo que só quem tem dinheiro pudesse acessar. Porque assim, no caso, vamos supor que eu abro a aba de seja membro, daí só quem tem dinheiro, quem pode pagar por mês lá o valor, eu nem sei direito quanto que é. Daí a gente abre essa coisa, só quem tem dinheiro pode acessar. Eu não queria que aqui no canal tivesse uma coisa, um conteúdo, um vídeo, que só quem tivesse mais dinheiro pudesse. Eu queria que o meu conteúdo fosse para todo mundo. Não estou dizendo que eu não vou abrir um dia. Quem sabe eu abro um dia e coloco um conteúdo. Mas hoje, eu gostaria que todos os meus vídeos fossem para todo mundo. Quem tem e quem não tem dinheiro. Se vocês que sentem vontade de ajudar, que todo mês, fubá, tem mensagem da turma eu quero te ajudar, quero te ajudar, abra a aba do seja membro. Se vocês que têm vontade de ajudar, que está sobrando dinheiro, aceita que eu abra essa aba do seja membro, mas sem fazer um conteúdo diferenciado, que eu queria que o vídeo fosse para todo mundo, daí eu abro, fubá. Caso contrário, vamos deixar assim do jeito que está para todo mundo poder ver. Eu ia ficar assim, meio sem jeito de eu fazer um vídeo e as pessoas que não tem como pagar não podem ver. Eu queria que o canal fosse assim para todo mundo ver. Então é por causa disso que eu não abri esse negócio de membro ainda, fubá. Mas você que tem vontade e que sempre está pedindo para mim abra o negócio de membro, se você aceitar que eu abra, né, sem fazer outras coisas a mais, é só falar para mim. Então é isso, fubá do céu. Eu vou refazer o vídeo que saiu com o pigarro? Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Desculpa não fazer um vídeo melhor para vocês, fubá, mas vocês sabem que eu não largo do seis, né? Estou aqui, estou firme e forte porque eu gosto do seis e adoro nós estar fazendo vídeo junto aqui. Lembre de ver aqui embaixo que tem um monte de conteúdo, tem um monte de coisa para vocês. Se vir, fubá, dê uma fuçada. Gente, eu estou até rouco, acho que é de desgosto, sabia? Aqui do lado tem dois vídeos para vocês assistirem, assistam os dois e sorria do mesmo jeito, fubá, nem que as coisas dêem errado, nem que as coisas só saem com o pigarro igual saia o meu. Sorria do mesmo jeito que para mim o mais importante é que você sorria, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui, mesmo que não seja um vídeo dos melhores, mas muito obrigado para assistir até aqui. Tchau, fubá, até o próximo vídeo. Amanhã tem vídeo dentro dele, viu?